A música mora em mim, eu sinto desde pequeno que é assim Essa vivência de vila, escrevi descendo a ladeira Escolhi a caneta, minha chave pro futuro Queria ser jogador, mas a chuteira dá tiro no escuro E eu jurei pra mim, nunca deixar pagar o brilho no olhar Nesse mal de dinheiro, eu sigo atravessando o mar Como todo artista, vivendo em seus malabares Presente no estúdio, ausente em casa e visitando os lares Se o hype me perguntar, é claro que eu tô pronto Se estatisticamente já era pra eu tá morto Vejo o clima tá tenso, observa essa ambiência Playboy, se eu cortar seu wi-fi, cê sofre de internaestinência Percebi que sou fraco, assim não fosse as oração Talvez por isso eu falo tanto da minha mãe nessas canções Chorei nessas linhas, já curei minhas feridas Essa chuva é pra lava aula, essa rima é pra lava vida Vejo que esse louco tempo fez O tempo não para e o relógio já me diz que é 10 pra 6 Sinto caminhar na corda bamba Amo essa vida, ela nem diz que me ama Vejo que esse louco tempo fez Vejo o tempo não para e o relógio já me diz que é 10 pra 6 Sinto caminhar na corda bamba Amo essa vida, ela nem diz que me ama E o PNDK desde bem pequenininho preso no hip-hop Desde que me entendo por gente Me permite sonhar, a rima é meu forte É onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto contente A mente engatilhada, eu descarregando pente Dizem pra não demonstrar amor, que o amor pode me matar É corda bamba no abismo, mesmo assim vou arriscar A vida bateu em mim, pô, sete vez na lona Oito vez em pé, quem me guarda não abandona Mas isso é uma missão, é muito mais que música A vida é uma guerra, não é um jogo, eu não fujo da luta O tempo não para e é dinheiro, eu tenho pouco dos dois Sendo assim, vamo pra cima, não deixa pra depois Já são quase 20 anos, eu ainda tô batendo forte Seguindo o maurinho, vou na fé, não na sorte Vejo que esse louco tempo fez O tempo não para e o relógio já me diz que é 10 pra 6 Sinto caminhar a corda bamba Amo essa vida, ela nem diz que me ama Vejo que esse louco tempo fez O tempo não para e o relógio já me diz que é 10 pra 6 Sinto caminhar a corda bamba Amo essa vida, ela nem diz que me ama